Deixa eu não agressivo, pare de favela, ei, muita botaria, é, hoje vai dar bela Deixa eu não agressivo, pare de favela, ei, muita botaria, é, hoje vai dar bela Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora 5x4, 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 5x4 Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quadro Toma cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá fai Toma cacete, você tá cacete, você tá Olha pra minha cara no caralho Toma cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá fai Toma cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá fai Bate com o fobô na pica, que tu vai ver Bate com o fobô na pica, que tu vai ver Tu rasga, pepega por cima da pica, logo em seguida eu penetre você Rasga, pepega por cima da pica, logo em seguida eu penetre você Ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do sentir trepa Certa Pare de fazer Mãe tá botaria, hoje vai dar merda Evidência no agressivo, pare de favela Mãe tá botaria, hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Dica de quatro, dica de quatro, dica de quatro Dica de quatro, dica de quatro, dica de quatro Dica de quatro, dica de quatro Toma piranha De quatro 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 Mulher Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de quatro De quatro Je Evan De quatro Bate com Megu na pica Que tu vai ver Bate com Megu na pica Que tu vai ver Tu rasga pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetre você Arrasa pepeca por cima da pita, logo em seguida penetre você Elas, elas sentam por cima gostoso, na sequência do senti trepa Elas sentam por cima gostoso, na sequência do senti trepa Sentir trepa, sentir trepa Sentir trepa, sentir trepa